Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, eu tenho um grande convite pra você. Eu não sei em que época que você vai estar assistindo esse vídeo, mas no dia 2 de dezembro. Parece que tá longe, mas não está, os ingressos estão acabando muito rapidamente. Terceiro Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Sim senhor, sim senhora, você vai aprender ao vivo comigo essas coisas todas que nós vamos falar hoje aqui. Porque a Linguagem Silenciosa não se resume às microexpressões e nem à linguagem corporal, mas toda a narrativa, todo o rito da mensagem, tudo aquilo que modifica, tudo aquilo que talvez até tenta esconder na comunicação. E nós temos isso no nosso dia a dia. Então a Linguagem Silenciosa, ela te protege, ela protege as pessoas que estão à tua volta e ela potencializa a sua expertise. Você pode usar tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu tenho muitos, mas muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, a galera do RH, os advogados, agentes de direito, agentes de justiça, pessoas comuns, pessoas que atendem outras pessoas, professores, personagens, treinem, enfim, é uma gama muito grande que utiliza-se da Linguagem Silenciosa para potencializar o seu negócio, a sua expertise. Então, para você saber mais sobre esse congresso, me conhecer pessoalmente, vir aqui para a Sampa, fazer network, aprender, se divertir, entre em nãomentapramim.com.br barra evento. Dito isso, vamos analisar quem, 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 quem? Bem, estou a caráter, sim, senhoras e senhores, Ellen, por favor, coloque, eu entrei na caixa da Barbie, pode colocar, eu estive lá, entrei na caixa da Barbie, entrei no mundo da Barbie, na Barbie-lândia e fiz a análise do filme sobre essa ótica comportamental, psico-comportamental da Linguagem Silenciosa. E vou adiantando para você, muita tempestade em copo d'água, assim como fizeram lá para o Top Gun, lembra? Tudo era motivo do fascismo, do patriarcado, da normatividade, tal, 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 e era simplesmente um filme. É claro que a gente pode ter elementos ali que vão antecer mais um lado, mais o outro lado, sim, mas nesse filme a diretora Greta Gehrig, para mim, ela tirou um sarro com todo mundo, com todo mundo, cara, com todo mundo, com a Mattel, com a Barbie, com os lacradores, ela deu uma alfinetada em todo mundo. Porque quando você analisa o filme da Barbie, pela ótica contaminada daquele mundinho que você vive, você vai ter uma contaminação excessiva sobre aquilo que vai explodir aos seus olhos. Simples assim. Por isso que o protocolo da Linguagem Silenciosa termina com um ar de alucinação. O que você está vendo? O que você está contaminado para você perceber o mundo à sua volta? E isso, de verdade, faz um problema seríssimo. Por quê? Porque você, muitas vezes, vai perceber, vai ficar nervoso, vai odiar, vai ter repulsa de coisas que, muitas vezes, nem existem. E isso eu vi de ambos os lados. Eu vi pessoas, tanto do espectro progressista, quanto do espectro conservador, sabe, exacerbando assim e falando. Tanto é que eu achei muito interessante. Mas vamos começar já a análise? Não. Vamos fazer ainda um prólogo. Por exemplo, uma galera que, sei lá, tem menos de 30 anos, nem conheceu a cena gay de São Paulo ou do Brasil, principalmente São Paulo, um grande borburinho, ou do Rio de Janeiro, que já acontecia há muitos anos, há muitas décadas. Eu, particularmente, conheci essa cena gay. E eu vou falar cena gay, porque era assim que a gente falava. Não tinha LGBTQI, blá, 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 x, PTO. Era cena gay, simplesmente assim. Com Mauro Borges. Descobri hoje, inclusive, que ele faleceu. Não sabia que o Mauro Borges tinha falecido. Um grande DJ, um cara que... Cara, as festas onde ele participava ali, era muito divertido. Era, tinha uma vibe, tinha uma energia, nation, massivo. As raves todas. E primeiro, hein? Era uma noite de festa. Era uma noite de diversão. Iam gays, iam héteros. E tava tudo bem, tudo bem. Ninguém se agredia, ninguém tentava lacrar, ninguém tentava ser maior do que o outro. Nem os gays hostilizavam os héteros, nem os héteros hostilizavam os gays. Era festa. As pessoas estavam ali pra se divertir. As coisas que foram depois tomando uma proporção muito estranha. Eu lembro, cara, que eu furei, né? Isso é uma metáfora, porque hoje em dia a gente tem que explicar, né? Quando tá falando... Eu furei o CD do Edson Cordeiro, o Disco Clubbing. Cara, o que era aquilo, cara? Era muito divertido. Era uma sonoridade. Era gostoso. Era prazeroso. Então, essa galera, tipo assim, ah, pegamos a Barbie para nós. Cara, a Barbie já foi pega pelo mundo gay, principalmente pelas drags, há muitos anos, há muitos anos. Por quê? Porque a Barbie é uma doll, a Barbie é uma boneca. E as drags, elas fazem esse exacerbar, né? E eu tô falando isso porque vai ter muito a ver com o filme. Então, muita gente fala assim, a análise começa aí. Não, a análise começa no momento zero. É que os apressadinhos acabam depois não entendendo nada, porque pulam o prólogo, que é o que a gente tá fazendo agora. E aí, eu lembro, assim, Isabelita dos Patins e todos os outros shows de drag que era o exagero, né? Eram homens que se viam como homens durante o dia ou durante o seu dia a dia ali, o seu cotidiano, mas faziam shows de transformistas, ou seja, as drag queens. E a drag queen é o exagero, muitas vezes chegando ao caricato. E era muito divertido. Até hoje deve ser. Porque também é assim, se você não for do mundinho lacrador, você tá fora, né? Você tem que estar dentro de uma cartilha, porque se você não fizer todos os quesitos dentro daquela cartilha, inclusive política, colocar a sexualidade dentro de uma cartilha política, colocar a cena gay dentro de uma cartilha política, que não era assim. E nem era pra ser. Nem era pra ser, porque não tem nada a ver a política com o seu modelo de prazer, o seu modelo de arte. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas as pessoas acabaram sempre dando essas cartadas, e hoje cada vez mais, né? Como se houvesse uma briga da cena. Qual que é a cena? Qual que é a cena em vigor? Qual que pode? Qual que não pode? Qual que é a que tem que ser exacerbada? Qual que tem que ser diminuída? E é por isso que a gente chegou onde a gente chegou, com esse monte de ódio, esse monte de cancelamento, esse monte de politicamente correto, que eu acho que é uma palhaçada, né? Porque as pessoas começam a impor ordem sobre coisas que as pessoas não estão nem pensando, que é o caso, por exemplo, de denegrir. Pô, denegrir é uma palavra que sempre foi utilizada para aquilo que está ficando opaco, que está ficando escuro, que está ficando não revelado, criado mudo, né? Não, porque antigamente... Cara, então se eu falar que isso daqui chama garrafa, e garrafa no século II antes de Cristo era algo que era um instrumento de tortura dos eunucos, eu não vou poder mais chamar de garrafa, porque eu sempre falei, garrafa é isso aqui. Então é uma besteira, é uma palhaçada, para que as pessoas tenham uma confusão mental, a tal ponto que elas não sabem mais o que são o seu próprio indivíduo, ou seja, o individualismo, quem sou eu, quem é o outro, o que eu posso? E vira asséptico. E é mais interessante que nesse filme eu entendi isso também, o quanto há essa discussão da futilidade, da superficialidade, daquilo que não existe, que é plástico. Então muitas pessoas estão dizendo, ah, é um filme da barba, é um filme feminista. Não vejo não, não vejo não, tanto é que termina com uma família extremamente tradicional e ela ainda fazer algo extremamente corriqueiro a uma mulher. Vamos depois na análise ver isso daí. Para mim é uma crítica a todo mundo. A Greta, a diretora, ela tirou barato de todo mundo e parece que ninguém percebeu. Essa que é a verdade. Ela foi crítica a todo mundo, então, depois dizendo, então tem muita gente que fala, ah, mas a Barbie foi... Cara, a Barbie sempre foi adotada pelo mundo gay há décadas, há décadas, porque ela era a perfeição, ela era um exagero, ela era... As curvas da Barbie, por exemplo, são impossíveis de uma mulher ter. As pernas, a cintura, o peito, o pescoço e blá, blá, blá. Ou seja, é uma doll, ela é uma boneca e as bonecas são inatingíveis. Isso é uma coisa interessante também. Dito isso, com esse prólogo todo, falando dessa cena gay que, cara, eu frequentei muito no final dos anos 80, início dos anos 90, era uma cena muito divertida, era uma cena muito bacana, nas melhores noites, as melhores setlists, ou seja, tudo que era novidade no som, na moda, na performance, na dança, vinha desse mundinho. Eu lembro da Nation, cara, que era numa... Ali na Augusta, era numa galeria e você ainda tinha que, no final da galeria, descer umas escadas ali, depois o Massivo, que acho que o Mauro Borges foi um dos sócios, que eu acho que na Alameda, Alameda Jaú, Alameda Santos, sei lá, alguma Alameda lá. E era isso, cara, e todo mundo convivia. Todo mundo convivia na noite, todo mundo ali era tranquilo e tudo mais. Ah, mas tinha uma agressão, tinha? Lógico, como você sempre teve agressões de pessoas malucas, mas sempre teve. Então, existem pessoas malucas? Existem pessoas malucas em todos os grupos, em todos os grupos. Existem pessoas briguentas em todos os grupos? Em todos os grupos, em todos. Isso não é mais pra um, não é pra... É lógico que existe um grupinho que já sai pra causar. Isso a gente não tá nem falando de imbandidos, não estamos falando nem de pessoas que já saem com o intuito de... Mas quem sai com o intuito pra se divertir, se divertia. Era assim que acontecia. Vamos pra análise? Vamos beber água? Beba água, beba muita água. Caramba, não só bebi, como babei. Hã? Taca ali, play! Chegando aqui, pessoal, avisando, vai ter spoiler do início ao fim. Ou seja, eu vou contar coisas bem particulares do filme. Se você não quiser participar, desligue agora e cale-se para sempre. Beleza? Isso também não vai mudar a tua percepção do filme. De repente, eu não vou fazer um resumo estrutural do filme, eu não vou falar todos os easter eggs, eu não vou falar de tudo aquilo que representa, porque se você for fazer cena a cena, minuto a minuto, você vai encontrar mais coisas. Então, se você encontrou mais coisas, digite aqui embaixo, complete aqui embaixo. Ah, eu percebi tal coisa também. Escreva aqui embaixo, sem problema algum. Eu vou contar a minha ótica através da linguagem silenciosa. Aquilo que eu percebi deste filme. Beleza? Eu marquei mais ou menos uns 30 momentos ali, 30 movimentos. Então, vamos a eles. E lembrando, se você quer receber esse tipo de material, é muito importante você fazer os quatro passos. Quais são? Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Então, inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações. Somente isso, antes o YouTube mandava, por você habilitar as notificações, ele mandava os vídeos para vocês. Hoje não. Depois de 1.4 milhão de pessoas seguindo a gente, você, além de pedir as notificações, você tem que se engajar ao canal. O YouTube só manda notificação para aquelas pessoas que estão engajadas. Como é que eu me engajo, Ricardo? Escrevendo alguma coisa, ou seja, comentando alguma coisa e dando like. Quando você faz isso algumas vezes, você se torna prioridade para o YouTube e ele vai mandar o conteúdo do canal para você. Então, vamos começar? Barbie. É importante a gente falar, de repente, do momento que a Barbie foi criada e como é que é a história. Então, vamos fazer um pequeno resumo aqui da história da Barbie, até porque ela é um pouco contada também no início do filme Barbie. A Ruth, que era uma das donas ali da Mattel, Mattel é uma loja, uma fábrica de brinquedo, ela percebeu que a filha dela, que chamava Barbie, o apelido dela, Barbie, que tinha o irmão Ken, olha que interessante. O Ken, ele tinha muito mais possibilidades para brincar de uma forma mais ativa, proativa. Ou seja, o filho, ele tinha armas, ele tinha arco e flecha, ele tinha carrinhos, ou seja, ele era o protagonista das brincadeiras. Note isso. Os meninos, eles tinham brinquedos que transportavam para o mundo lúdico onde eles eram os protagonistas. As meninas, qual era o protagonismo que elas tinham até então? Elas tinham bonecas que imitavam muito outras crianças ou até mesmo bebês. Então, se você pegar início do século até, tem muitas bonecas que imitam crianças, crianças de 5, 6 anos e também bebês. Então, elas eram protagonistas como bebês. Elas eram protagonistas como mães, né? Ali brincando de casinha, dona de casa, aquela coisa toda. E tinham poucos elementos para ser a protagonista da história, protagonista daquela parte lúdica. E aí, a Ruth vendo isso, falou assim, porra, eu queria trazer, de repente, uma boneca que fosse companheira da minha filha e não a obrigação da minha filha como mãe ali. Ok, apesar que, olha que interessante, a maternidade é algo natural às fêmeas e meninas são fêmeas. meninas geram outros seres humanos. Não há nada de errado em brincar com bebês. Por quê? Porque é até o próprio estímulo da maternidade. Mas e se aquela menina não quer virar mãe? Está tudo bem. É uma decisão dela, mas o organismo dela, a genética dela, 99% das vezes, está preparada para ela ser mãe. Ou seja, ela é responsável para manter o ser humano na face da terra. Você tem ali a participação do macho, mas quem vai cuidar, quem vai gerar e quem, inclusive, vai determinar se aquele novo ser vai ser bem cuidado e vai vir ao mundo é a mãe, é a fêmea que tem a maternidade. Então, cara, isso até nos tempos imemoriáveis, com a perpetuação da espécie, saca isso? Então, tirar isso como se fosse algo supérfluo ou menor também não tem sentido. E o filme começa muitas vezes assim. Mas vamos lá, o filme, ele começa muitas vezes com essa tensão, com essa mensagem, porque não é mais um elemento, é a substituição do elemento. Ou seja, é a substituição da maternidade, da brincadeira de ser mãe, que é algo extremamente sagrado, único, e só a fêmea consegue fazer isso por algo mais... E aí é que o filme vai mostrar, por algo que parece que eu posso ser quem eu quiser ser, mas o mundo da Barbie é muito fútil. Vamos chegar lá. E aí a Ruth, numa das viagens dela, chega na Alemanha e encontra uma boneca, se não me engano é a Lili. A Lili era uma boneca criada a partir de uma tirinha de um jornal adulto e uma tirinha adulta onde a personagem era uma garota de programa, aproveitadora, devassa e tudo mais. E justamente acabando com a maternidade, porque o símbolo da garota de programa é o quê? É o sexo descompromissado, é aquela que vai significar o prazer, mas justamente não a maternidade. Tanto é que ela era usada muito pra tirar barato, né? Então, tipo assim, os caras se presenteavam, tipo, ah, você é um bom vivã, ah, você não quer casar? Ah, aí davam a Lili pros caras. Os caras, por suas vezes, muitas vezes, pra começar um flerte ali ou falar assim, olha, eu posso ali ser o seu sugar daddy ou posso, né, ser aquele que só vai trazer a parte do prazer ali, presenteavam as garotas com a Lili também. Eu fico imaginando uma garota receber a Lili e falar assim, seu safado, você acha que eu sou dessas? E pá, e tacava a Lili na cabeça ali do cara ali que tava ofertando aquilo ali. E vamos falar daqui a pouco de sugar daddy no mundo Barbie também. Sugar daddy, pra quem não sabe, é aquele cara que é o véio da lancha, sabe o cabeça branca? É o véio da lancha, aquele que vai proporcionar experiências, vai proporcionar uma vida interessante em troca de sexo. Só que com uma quantidade maior de dinheiro e muitas vezes com uma quantidade maior de tempo também. O sugar daddy, ele adota, né, as suas meninas. E aí, a Ruth traz da Alemanha essa boneca Lili e fala pros caras, ó, gostei dessa boneca, vamos fazer essa boneca pra nossas meninas e tal. E ninguém aprova. O pessoal fala assim, não, imagina, uma boneca que tem peito, uma boneca que tem curvas, uma boneca que tem um olhar sensual. Ela tinha um olhar assim, ó, sabe, assim, de cima pra baixo, né, com aquele olhar meio no meio do olho, assim, sobrancelhas arqueadas e brincos e óculos e tal. E apareceu de maiô, cara, de maiô. Foi a primeira aparição da Barbie, foi ali de maiô. E as meninas gostaram e foi um sucesso. E aí, os diretores da Mattel tiveram que se render e falaram assim, não, beleza. E a história por trás da Barbie foi muito interessante. Por quê? Porque ela tinha todo um ecossistema da Barbie. Então, as roupinhas, os sapatinhos, aí depois aparece o Ken, aí depois aparece o mundo Barbie. Então, ela tinha coleções de roupas, ela tinha depois coleções de Barbie. Então, depois tinha a Barbie enfermeira, Barbie motorista, Barbie bombeira, Barbie piloto de avião, a Barbie... E isso foi muito interessante porque a Barbie de outras etnias, então tinha Barbie para todos os gostos. E depois apareceu até uma Barbie grávida, depois apareceu uma Barbie com outros atributos e tal, enfim, e outros Kens também. Apareceu até, eu acho que o Alan. Então, o mundo Barbie para a Mattel é um mundo extremamente lucrativo. E o filme mostra isso. Tem um momento, acho que no final, em algum ponto, que os caras falam assim, não, eles não vão gostar de uma Barbie assim. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu acho que vai ser bem vendável. Ah, então tudo bem, né, o diretor ali falou alguma coisa assim. Por quê? Porque a Mattel, ela não está afim de lacrar, ela está afim de faturar. Então, se alguém falar, olha, faz lá uma Barbie nesse padrão. Pô, mas teve uma aceitação, vai ter venda? Vai. Então, cara, mete bronca, mete bala aí. Isso você percebe no filme, que sempre eles estão atrás do quê? De simplesmente agradar o público para gerar receita, para ter lucratividade. Não importa o que o público queira, eles vão fazer. E é assim que funciona, por exemplo, o capitalismo, né? É assim que funciona a geração de riqueza. Você não constrói em prol de uma ideologia, você constrói em prol daquilo que vai dar dinheiro. Se vai ter consumidor, eles vão produzir. Simples assim. Independente se é o pink money, se é o black money, se é o... Porque agora sempre o pessoal cria, né? Algum tipo aí de... Falam que o pink money é justamente o dinheiro do mundo gay. E eu sempre vou falar isso aí. Cena gay, sabe? Se chama de GLBT, blá, 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 se resume a esse aqui, aí depois cada um coloca dentro daquilo que se enxerga melhor. Beleza? Ah, mas eu sou não binário. Tá, então você se encaixa aí, você põe a sua letrinha, então é você que tem que se encaixar, você que tem a obrigação de botar a sua letrinha, saiba interpretar, saiba... Toda vez que eu falar gay ou cena gay, você interpreta para a tua realidade. Beleza? Cabe a você, não a mim, você se encaixar aonde você se acha melhor. Vamos lá. Senão a gente fica insuportável você conseguir falar qualquer coisa. Então eles não estão nem aí, cara. Se é pra A ou pra B, se é pra democratas ou republicanos, entendeu? Se é pra esquerda ou pra direita, seu filho ganha dinheiro. E no filme mostra isso. E é interessante, porque, por exemplo, a Barbie também não dá o protagonismo pra menina. A menina continua sendo uma observadora do que a Barbie é. Ah, mas ela pode se espelhar, né? Pode, mas ou se espelhar não significa ser. E a gente vai ver depois o Ken descobrindo isso. Então a primeira cena é, é muito parecido com 2001, Madiceia, no espaço, né? Que os macacos ali pegam um pedaço de osso e a partir dali começam a criar uma ferramenta. A primeira ferramenta foi um pedaço de osso pra atacar. E as menininhas ali, que estão no deserto, pegam as outras bonecas. Quando vem a boneca, a doll, a Barbie original ali, elas pegam as outras bebês e começam a dar na cabeça das outras crianças ali, como pra destruir aquilo que era feito até então. Como eu disse, a Greta, pra mim, ela tirou um barato de todo mundo, cara. Ela deu cartas pra todo mundo. Ela tirou um barato de todo mundo. Pra mim, aquilo foi até uma linguagem silenciosa de, ah, vamos ter que substituir. E esse substituir deu problemas. Deu muitos problemas. Pras próprias crianças ali, que muitas vezes não conseguiam aquele sonho impossível de alcançar, que a Barbie alcançava, que era o mundo perfeito. Porque depois, na hora do vamos ver, elas seriam mulheres, com vidas não perfeitas. E mulheres, que na maioria das vezes, iam encontrar ali os seus parceiros, parceiros esses, hétero ou homo, e não seria perfeito. Então, eu vejo a Greta como uma grande tiradora de sá. E não uma mensagem subliminar daqui ou dali, ah, não quero mais ter a maternidade. Até porque termina com a maternidade. O filme termina com a maternidade. Eles viram que não adiantou brigar contra a maternidade, porque no final, a genética falou mais alto. O natural falou mais alto. Muito mais alto. do que a imposição de fora. Porque o que está dentro é muito mais forte do que as pressões de fora. E é isso que a população, é isso que as pessoas, é isso que a comunidade, é isso que nós, quanto seres humanos, temos que perceber. Que pode acontecer o inferno astral aqui, pode acontecer o que for, o que vale, o que está dentro do teu coração, o que está dentro da tua alma, o que está dentro da tua mente, do teu espírito. Não adianta você dizer, não adianta você querer, não adianta você gritar, porque o que está dentro de você é muito mais forte do que você diz, do que você propaga, do que você se enxerga, ou como você enxerga, ou como quer fazer que as pessoas no mundo enxerguem. A natureza é muito mais forte do que qualquer maluqueza do ser humano, para ambos os lados. Então, essa é a primeira cena. E aí, somos transportados, depois dessa cena, para o mundo Barbie, o Barbie Land, onde a Barbie acorda de manhã, e ela está feliz, e ela sempre, olá Barbie, olá Barbie, e ela vai falando olá para todas as Barbies. Então, você percebe que aquele início é como se fosse as meninas brincando de Barbie. Elas tiram a Barbie da cama, aí elas põem a ela para tomar banho, tudo de mentirinha, abre, a água não cai, ela vai tomar o cabelo, também, sempre é de mentirinha. Fazendo os trabalhos, então, você tem desde as garis, fazendo a limpeza, até a vizinha, que também tem o mesmo padrão ali dela, até a que pelota o avião ali, a presidente, a vendedora, a médica, enfim, todas as Barbies, todas, têm alguma função ali. É claro, ah, mas mostrando o matriarcado, não, cara, é o mundo Barbie. O mundo Barbie é dominado pelas Barbies, e pelas Barbies perfeitas, que podem ser o que elas vieram já prontas da caixinha. Lembre-se disso, elas vêm prontas da caixinha. Elas já são pilotas de avião, elas são, inclusive, astronautas, elas são policiais, elas são médicas, já prontas, que no mundo real não é assim. Não é uma escolha, é mérito, e isso a gente vai descobrir com quem. Você ser o que você quer ser não é uma escolha, é mérito, não basta somente você querer, você tem que fazer acontecer. Mas aí ela chega na praia e encontra os quens, e os quens são penduricaros da Barbie, porque o quen é um acessório da Barbie. Então, no mundo da Barbie, o quen continua sendo um acessório da Barbie. E aí ele fica ali buscando a atenção da Barbie, ou seja, a função do quen é simplesmente buscar a atenção da Barbie. Aí tem muita gente que viu, nossa, mas aí mostrou o feminismo. Não, cara, se o feminismo for aquilo, é a coisa mais fútil que tem, porque eles só vivem dando festa todas as noites, são felizes como se fosse uma droga alucinógena, onde existe um mundo perfeito, onde você vai acordar e dormir sempre com tudo se encaixando, tudo sendo perfeitinho, e isso não é uma verdade. Então, se você coloca, ah, então o mundo da Barbie é feminista e tal, é o empoderamento, não, é a futilidade, porque ali nada acontece de produtivo, as coisas são todas prontas e plásticas. E isso vai acontecer com quem também? Calma, calma, calma você menina que quer dizer, não, o Ricardo está criticando o feminismo, não, eu estou revelando para você o quanto eram bobinhos, e aí festas, e aí as roupas, e aí só olhando as cores, as emoções, os prazeres, e tudo superficial, nada por conquista, e sim por ação, até porque é uma caixa de brinquedo, então a gente está olhando como uma caixa de brinquedo, a gente está olhando como uma brincadeira de menina, e está tudo bem, porque é isso que é o mundo de uma menina ali que brinca com a Barbie, ela não tem preocupações, ela constrói o mundo perfeito, não precisa as Barbies construírem uma carreira, elas ganham as posições delas, só que daí num momento, a Barbie tem um lampejo de consciência dizendo, nossa, estou pensando na morte, aí tudo, morte, morte, ela, ai, estou morta de vontade de dançar, futilidade, aí tudo, ei, então quando fala de futilidade, todas as meninas, todas as Barbies ficam felizes, quando ela fala de algo mais profundo, as pessoas, tanto é que no dia seguinte, ela acorda com bafo, ela acorda sentindo as temperaturas, ela vê que estragou o leite, que a tostex ali, o pão tostado queimou, ou seja, uma vida normal, que coisas acontecem, você não está fechado no mundo perfeito, você tem o passar do tempo, e ai, ela percebe que o pé dela não está sempre na posição de usar salto alto, mas ela cai para a vida normal, para a realidade, e quando a realidade é mostrada para as outras Barbies, todas têm ânsia, por quê? Porque aquilo que é a realidade, aquilo que é o dia a dia e não a futilidade, causa asco, causa nojo, ou seja, o mundo da Barbie é fútil, é o mundo superficial, porque é plantado como um mundo perfeito, mas isso vai acontecer com quem também? E ai, essa mudança para a realidade, essa mudança para as coisas não fúteis, já aconteceu com a Barbie estranha, e a Barbie estranha ainda vive no mundo da Barbie, ai ela vai lá na casa da Barbie estranha, e é uma Barbie toda detonada, por quê? Porque a menina que era dona dela cresceu, e por ter crescido, ela saiu daquele mundo da fantasia, da futilidade, do que tudo está pronto, e ai ela corta o cabelo da Barbie, ela zoa a Barbie toda, taca fogo ali no cabelo, pinta, destrói e joga num canto, a Barbie estranha, e olha que interessante, porque elas falam assim, ela é estranha, nós falamos por trás e pela frente dela, ou seja, dizendo que aquelas meninas ali, fúteis, falam mal de outra mulher também, fala mal daquelas que saem do padrão, daquele núcleo feminino, olha que interessante isso, olha como ela já começa a brincar com a crítica, olha como ela já começa a brincar com a própria futilidade das Barbies e daquele núcleo feminino que não conquistou, mas ganhou aquelas posições, e é interessante que a Barbie estranha, que era chacotada ali, não sei nem se existe essa palavra, mas era tratada com chacota pelas outras, porque ela saiu do padrão, ela poderia também ter ido atrás da sua dona, porque ela percebe que há uma ligação direta entre a menina, entre a pessoa que é dona da Barbie, o que ela está pensando, porque é ela que dá vida à Barbie, então enquanto ela está naquela Oi amiga, vamos tomar um cafezinho, vamos, aquele mundo perfeito está tudo perfeito, não é que ela cresce, a Barbie acaba indo para o limbo, ela poderia ter ido, mas ela não foi, não foi por quê? Com medo do enfrentamento, por que a Barbie estranha não, se ela já sabia tudo, por que ela não foi? Por que ela não quis ir atrás? Outra crítica, porque muitas vezes eu sei o caminho, mas eu mesmo jogo o trabalho para outros, e aí a Barbie percebe que ela é, e é interessante que a Barbie estranha, ela diz o seguinte, você quer voltar para o seu mundo Barbie, perfeito, fútil, e continuar com o salto, ou você quer usar o Birk, aquele sapato alemão baixo, que ficou depois popularmente conhecido, virou moda no mundo inteiro, ou você quer isso aqui, o relaxado, achado aquilo que é a realidade, que você vai usar o pé baixo ali, sem salto nenhum, e ela fala, não, eu quero salto, eu quero salto, eu quero continuar nessa minha utopia, nesse ópio, de acreditar que eu mando, que minhas amigas mandam, que o mundo é rosa, e é tudo perfeito, tanto é que a gente fala isso, o mundo rosa, já virou até uma metáfora para o mundo perfeito, e ela fala, não, você que é esse, porque ela sabe que, senão ela vai se tornar quem? Igual a ela, e ela fala, vai, e aí ela vai, ela faz toda uma passagem, é legal, a passagem onde você tem um trajeto, você precisa de uma jornada, aí ela vai para essa jornada, e o Ken vai junto com ela, e quando eles chegam, aqui no mundo real, que acho que é no estado da Califórnia, se eu não me engano, me corrigem se eu estiver errado, mas se eu não me engano é na Califórnia, eles estão andando de patins, e aí ela percebe que o assunto, não gira em torno das vontades da Barbie, mas você vai interagir com outras vontades, e vai interagir com pessoas, mas, ah, então o mundo real só tem homens escrotos, só tem homens que assediam, não, você percebe que ela passa por vários, alguns somente olham, outros se espantam, outros ao longe falam, nossa, que gata e tal, e alguns chegam a vias de fato, tem um que tem que dar um tapa na bunda dela, inclusive homens e mulheres escarneiam da roupa deles dois, e do estilo deles dois, então mulheres também escarneando de mulheres, porra, é um filme feminista, é um filme de empoderamento, onde até agora falou que as mulheres eram fúteis, agora mulheres escarneando mulheres, mulheres escarneando a estranha, você vê que a Greta, cara, jogou merda no ventilador, entendeu? E as pessoas não perceberam, as pessoas não perceberam, mas vem a crítica aos homens também? Vem, até agora é a crítica às mulheres, tanto é que aquela que quis sair fora da caixa, ela foi sempre hostilizada, e sempre colocada a voltar para a caixa, porque a normalidade era legal para todo mundo, viver no mundo da fantasia, e aí ela vai presa, a primeira vez os dois vão presos, mas é engraçado, que daí eu falo que é até um bônus, que na Califórnia você foi preso por agressão e foi solto, você foi preso por roubo e também foi solto, será uma crítica da Greta também, dizendo, olha, como as coisas estão invertidas, quer dizer, você é preso aqui por agressão e é solto, você é preso por roubo e é solto, deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas estão invertidas, só que daí o Ken começa a perceber que ele não é um penduricalho no mundo real, as pessoas lhe respeitam, uma moça fala, por favor, que oração? Ele fala, meu Deus, ela falou comigo, e ela não quis simplesmente que eu fosse um penduricalho, mas ela quis que eu lhe ajudasse em algo real, e aí ele começa a ver os homens ali dominando o mundo, andando a cavalo, com carrões e tal, e aí ele pega vários livros e começa a ver, meu Deus, que mundo legal, os homens aqui eles são bacanas, e aí ele fala, cara, eu quero ser um homem nesse mundo, aí ele entra numa empresa e fala, eu quero ser o diretor, o cara falou, mas cadê o seu currículo? Não, mas eu quero, não, cai fora, olha, eu quero ser, aí ele foi ser outra coisa, o cara, não, mas você já fez alguma coisa, não sei nem se era um construtor, alguma coisa, não, até que ele vai diminuindo, diminuindo e fala assim, não, deixa eu ser um, trabalhar na praia, o cara falou, não, cara, você precisa ter mérito, não basta você ser homem, você precisa ter diplomas, você precisa ter mérito, como é que esse filme pode ser um filme feminista? Dizendo, amigão, aqui não é igual ao mundo da Barbie, onde você ganha as coisas, aqui você vai precisar de mérito, você vai precisar de diploma, você vai precisar de uma carreira, para chegar onde você chegou, aí ele fala, opa, então é melhor voltar para o mundo da Barbie, porque lá você não precisa ter mérito, simplesmente você assume o que você é, e ele volta para o mundo da Barbie, e aí ele faz uma revolução, e vira o mundo do Ken, ou seja, de novo, todos viram presidentes, viram pessoas excelentes, pessoas bacanas, pessoas com posicionamento, e as mulheres se submetem, aí as mulheres viram o penduricalho dos Ken's, antes os Ken's eram penduricalhos das mulheres, aí eles criam ali o patriarcado, onde as mulheres são simplesmente objetos, antes os homens eram objetos das Barbies, agora é o contrário, e o que acontece? Acontece exatamente a mesma coisa, a mesma coisa, só mudou a polaridade, então o que as Barbies faziam com os homens, os homens estão fazendo com as mulheres, e aí cria-se justamente o mundo do Ken, que é ridículo, e é fútil, e é cheio de dancinhas, é cheio de trejeitinhos, é cheio de tomando cervejinha, por quê? Porque daí foi aquele olhar, de repente, masculino, do mundo masculino, então muitas pessoas falam, nossa, olha que mundo de merda, mundo ridículo, mas o da Barbies era igual, era fútil igual, era submisso igual, era exatamente igual, olha a crítica que a Greta está fazendo, ou seja, olha a polaridade, quando as pessoas viram, nossa, mas esses homens, tal, fúteis, pensando, a Barbies era igual, só mudou o masculino pelo feminino, e agora o feminino pelo masculino, estava na cara, cara, essa Greta é uma gênia, é uma gênia, ela enganou todo mundo, ela criticou todo mundo, tatou todo mundo brigando, e ninguém percebeu, porque estava contaminado, com aquilo que queria ver, e a Barbie, por sua vez, quando ela encontra a Sasha, que daí eu, é um achômetro meu, que eu acho que a Barbie, na realidade, tinha muito mais sentido, para a mãe da Sasha, a Glória, porque, quem é a dona da Barbie? Aquela que influencia a Barbie, e quem estava influenciando a Barbie, era a Glória, e não a Sasha, então ali eu não sei, se há uma situação assim, a Glória viveu a Barbie, e passou a Barbie, para a Sasha, essa por sua vez, não curtiu muito a Barbie, tanto é que ela ia dar, a Barbie, e a Glória segura a Barbie com ela, alguém diz depois, que a estranha, era uma das Barbies da Glória, porque a Glória envelhece, a Glória, ela vive ali, depois uma mulher independente, uma mulher que engravida, que tem filha, que cuida da filha, que está preocupada com a filha, que tem um marido, marido esse, que fica aprendendo a falar espanhol, porque parece que a Glória é latina, então ele se esforça, em aprender a falar espanhol, e aí a Barbie, quando encontra a Sasha, ela é hostilizada pela Sasha, e é engraçado, que as outras meninas, da escola dizem assim, toma cuidado com a Sasha, porque ela vai te destruir, que é o que está acontecendo muito hoje, ou seja, eu compro uma ideologia, vivo aquela ideologia, e aí, não fale comigo, a menina falou, não fale com ela, ela pode falar com você, você não pode falar com ela, olha ela brincando, com essa galera, que é tipo assim, eu tenho a razão, eu posso, você não, eu posso falar com você, eu posso apontar o dedo, mas você não pode apontar o dedo para mim, eu posso falar da tua vida, mas você não pode falar da minha, cara, Greta, genial, e qual foi o adjetivo que a Sasha diz para a Barbie? Você é fascista, alguém já ouviu esse nome? Alguém já ouviu esse adjetivo? Alguém já ouviu esse xingamento? Se você não estiver dentro do meu grupo, você é fascista, não fale comigo, e depois falaram que esse filme da Barbie é feminista, é ideológico, é progressista, a Greta mandou um blá para todo mundo, cara, a própria filha não convivia, não simpatizava com a mãe, que é natural do adolescente, minha mãe é fascista, minha mãe é conservadora, minha mãe não, nada a ver, minha mãe é lixo, minha mãe não sabe nada, quem sabe é meu professor de história, quem sabe é meu professor de filosofia da faculdade, minha mãe, minha família não sabe nada, são fascistas, a Greta escancarou isso para todo mundo, cara, a Sasha com vergonha da mãe, da Glória, aí dizem, né, que aquelas meninas eram até umas bonecas, acho que as brothers, alguma coisa assim, não sei, enfim, depois escrevo aqui embaixo, e realmente era muito parecido ali, é um easter egg bem interessante ali, easter eggs são coisas escondidinhas, mensagens escondidinhas, mas isso é o que pouco importa, e aí a Barbie, quando ela vai para o mundo, ela vê pessoas nos parques alegres e felizes, homens e mulheres, e crianças, ou seja, no mundo normal, existiam sim mulheres felizes, e mulheres tristes, existiam sim homens felizes, e homens tristes, existiam pessoas se beijando, e compartilhando amor, existiam pessoas também se odiando, tanto homens, quanto mulheres, aí ela encontra, para mim foi uma das cenas mais assim, emocionantes, quando ela, ela encontra uma senhorinha no ponto de ônibus, bem senhorinha, tanto é que a atriz tem mais de 90 anos, acho que 91 anos, e ela olha uma pessoa velha, no mundo da Barbie não tem pessoas velhas, e ela fala assim, você é linda, e ela fala, eu sei, muitas vezes a gente demora uma vida inteira, para entender o que é a vida, muitas vezes a gente demora décadas, a gente demora, que o desgaste do nosso corpo, chega no limite, para a gente entender a vida, você é linda, e ela fala, eu sei, porque tudo aquilo que ela viveu, a Barbie nunca sonhou em viver, porque ela era extremamente fútil, no lugar onde ela não precisava conquistar nada, tudo era ledado, e nada era conquistado, quer mais um tapa na cara, é isso que acontece, quando ela encontra a Ruth, quando ela está fugindo da Matel, que eles querem colocar ela na caixa, que os homens ali, são todos meio abestalhados, e ela fala, mas cadê a, a presidente tal, é um homem, cadê o presidente, é um homem, é um homem, então todo aquele mundo ali, é masculino, só que é um mundo, que está resolvendo as coisas ali, da maneira deles, e o que mais importa é, ter lucro, como qualquer negócio, deve ser, para existir, você precisa dar lucro, lucratividade, porque senão você não existe, se você não criar riqueza, não existe, agora como vai criar riqueza, cada um tem a sua cultura empresarial, e aí eles tentam botar a Barbie na caixa, ela foge, aí ela encontra a Ruth, que depois a gente vai saber que é a Ruth, e olha que interessante, quando ela troca um papo ali na casa, e olha que interessante, a Ruth, executiva, porque na realidade, a executiva da Mattel, não era homem, era a Ruth, por muito tempo, então olha essa brincadeira, quem deveria estar naquele papel, era uma mulher, mas foi colocada na mãe, na cara de um homem, tanto é que ele fala assim, pode me chamar de mãe, porque na realidade, quem criou a Barbie, quem criou muitos produtos ali, para a Mattel, foi uma mulher, foi uma CEO, foi uma diretora, e olha que interessante, deixa eu pegar um parênteses aqui, que eu lembrei, quando esses líderes aí, os CEOs aí, os presidentes aí, de cada área da Mattel, querem colocar de novo ela na caixa, e ela não quer, xingam ela de Jezebel, quem era Jezebel? Aquela personagem bíblica, que era uma devassa, era uma, que ia atrás, para matar ali os profetas, cultuava o deus Baal, que matava as criancinhas, então, talvez até uma alusão, às origens dela, cara, você nasceu, de uma personagem, que era devassa, que era tudo pelo prazer, que não podia ficar grávida, porque ela era amante, então, ela recebia a grana, os prazeres, em troca, de prazer também, então, ela era ali, a filial, do negócio, e aí, tem essa alusão também, tipo assim, pô, peraí, você não quer voltar para a caixa, então, você é aquela que quer destruir a família, e ela fala, não, nenhuma coisa, nem outra, eu não estou nem no mundo perfeito, eu também não sou essa devassa, e ela corre, e aí, quando ela encontra a Ruth, na casa dela, ela está onde? Na cozinha, e olha o que ela fala, aqui é um dos lugares, que eu mais gosto de estar, e na cozinha, tem os apetrechos da cozinha, tem ali, inclusive, uma mesa montada com chá, tem uma máquina de costura, na cozinha, ou seja, mesmo a Ruth, sendo grande e poderosa, ela não abandonou, o seu íntimo, ela não abandonou, aquilo que lhe era natural, o acolhimento, o compartilhar, coisas que são símbolos do feminino, o cozinhar, o cuidar, o costurar, aquilo que por muitos anos, foi função do feminino, o cuidar da família, o proteger, e a Barbie já começa, a transformação dela, vocês percebem que ela consegue beber o chá, que antes, há pouco tempo, quando ela pega o copo de água lá na sala dos diretores, ela não consegue beber, ela joga água, aqui ela já começa a ter o contato com o feminino, feminino, não feminismo, feminino, você percebe que o cabelo dela começa a mudar, a maquiagem dela começa a mudar, o sorriso dela começa a mudar, a Sasha inclusive também, ela está sempre com roupas largadas, com roupas que não valorizam a beleza feminina, com o passar do filme, ela começa a mudar as roupas, começa a mudar o rosto, o cabelo, as feições, e ela começa a usar roupas mais femininas, e por conta disso, ela diz, vai lá, ela decide lutar pelo mundo Barbie, e ela volta lá para o mundo Barbie, onde ela encontra, que virou o mundo quem, e aí junto com a Sasha, junto com a Glória, elas vão lutar por esse resgate, e é interessante, a Glória vai junto com a fila lutar por esse resgate, e quando a Glória começa a falar sobre as dificuldades, os desafios da mulher, que ela precisa ser isso, mas não pode ser aquilo, que ela precisa ser empoderada, mas não pode ser vulgar, que ela tem que se cuidar, mas não tanto, para não criar ciúmes nas outras mulheres, aí de repente as Barbies começam a ouvir aquilo, e falam, nossa, peraí, é isso que eu sou, eu sou uma mulher, eu sou essa que enfrenta, então eu sou a presidente, a outra, eu sou a enfermeira, não, eu sou a não sei quem, eu sou a médica, tal, e elas começam a resgatar a identidade, dessas mulheres, porque não é fácil chegar ali, mas olha que interessante, no mundo da Barbie, basta você querer, no mundo real, você tem que conquistar, e aí quando a Sasha começa a olhar a mãe, ela começa a admirar a mãe, dizendo assim, caraca, olha o quanto que minha mãe, ela é lúcida, esclarecida, mas para cada idade, e a Glória, ela nunca culpou a ninguém, ela lutou pelo espaço dela, ela se transformou dentro das possibilidades dela, que não era, bastava querer, tinha que agir, tinha que lutar, tinha que conquistar, e quando, e olha a outra tapa na cara da Greta, como é que elas vão fazer, para fazer uma votação das Barbies, vamos tirar a atenção dos Kenes, vamos isolar o outro lado, vamos isolar a oposição, vamos enganar a oposição, para ter uma votação só de Barbies, e aí o que aconteceu, elas usam da sedução, olha a Greta, assim, a diretora, da sedução, para criar uma rivalidade entre os Kenes, para criar o ódio, dentro do mundo da Barbie, elas usam da sensualidade, da traição, começam a dar bola para o outro Ken, o outro, aí ele diz, opa, peraí, e aí cria uma guerra entre os Kenes, os Kenes começam a brigar entre eles, e elas tomam o poder, tirando o foco, e aí quando tudo voltou ao normal, é muito interessante, que o Ken fala, poxa, mas eu não queria ser o seu penduricalho, eu queria você, e ela fala, mas eu não quero você, outro recado importante, tipo assim, ela foi clara, eu não quero você, mas você não precisa de mim, para você ser você, tanto é que a última camiseta, eu sou o suficiente, põe Kenoth, Ken e Enoth, de suficiente, e ela diz o seguinte, você não precisa de nada para ser, inclusive para todas as Barbies ali, depois que ela reestabelece, o modelo infantil, porque aquilo era uma caixa de bonecas, era uma casa de bonecas, como uma caixa cheia de bonecas, ela fala, eu não pertenço mais a isso aqui, eu já passei disso aqui, eu quero ir para o mundo real, aí ela encontra a Ruth, a Ruth aparece, meu Deus, a Ruth, que era aquela mesma senhorinha, que além de ser uma executiva, ela também era uma senhorinha, que cuidava da casa dela, da família dela, das coisas triviais, e aí, quando eles começam a, tipo, pô, mas eu, um dos Kenz fala assim, tudo bem, eu sou eu, mas eu gosto muito da Barbie, então é Barbie, eu também, então você percebe que, a felicidade, está em você, e não nas coisas, que você detém, e quando você, prioriza um, em detrimento do outro, vai dar merda, quando você prioriza o feminismo, destruindo, o masculino, vai dar merda, quando você prioriza o masculino, em detrimento do feminino, vai dar merda, quando eles convivem, dá tudo certo, sem um ser, penduricalho do outro, mas no mundo da Barbie, isso é quase impossível, e ela decide, para o mundo real, e aí no mundo real, tem de novo, mais uma transição, quando, a Ruth fala, olha, no mundo real, você vai sentir essas coisas aqui, e aí mostram várias mulheres, em várias fases, mulheres em situações felizes, com as suas famílias, em momentos, de família, e quando ela volta, ela decide voltar, junto com a Gloria, com a Sasha, aí aparece, o suposto pai da Sasha, e o marido da Gloria, ela está, de novo, o penteado muda, a maquiagem muda, e ela está vestida ali, para um momento importante, da vida dela, e ela está até com uma roupinha meia, um zombrinho maior do que, já não está com aquela roupa, hiper mega sexy, e aí ela termina a cena, ela indo para o ginecologista, ou seja, ela se tornou uma mulher, de fato, que é uma mensagem, mais do que essa, terminar com uma família, uma família unida, uma família que agora se respeita, uma família que tem, algo em comum, uma família que tem, ações, juntas ali, uma vida em comum, e levando a Barbie, que agora, deixou de ser boneca, e se tornou mulher, indo ao ginecologista, olha o nó, que a Greta, deu na cabeça, de todo mundo, uma boneca, que era tão cultuada, pelas meninas, tão cultuada, e atacada, também, por ser a perfeição, inatingível, e depois cultuada, pelo mundo, pelo mundo da cena gay, terminando agora, se tornando uma mulher, que vai ao ginecologista, ou seja, o mais básico, da biologia, de uma mulher, preciso cuidar do meu ventre, preciso cuidar, daquilo que define uma mulher, ela não foi no cardiologista, ela não foi no otorrino, ela foi no ginecologista, olha que beleza, para mim, isso daí, foi uma obra-prima, de tiração de sarro, de muita gente, muita gente, até agora, não entendeu o filme, tem muita gente, que está acreditando, que é um filme, com uma baita bandeira, feminista, outros, contra, a família, e eu não vejo, nenhuma coisa, nem outra, eu vejo, foi um tapa na cara, que a Greta, deu em muita gente, e as pessoas, até agora, não perceberam, que tomaram um tapa na cara, e você, o que você achou, já assistiu o filme, se não assistiu, perante, todas essas descrições aí, o que você achou também, escreva aqui embaixo, compartilhe, as suas percepções, compartilhe, a tua ótica, a tua análise, a minha análise, é a partir da análise, psico-comportamental, da linguagem silenciosa, da parte comportamental, e a tua análise, põe aí a tua análise, aí embaixo, compartilha também, com a galera aí, vai ser muito legal, agora, um ponto, que não quer se calar, é a quantidade de grana, que a Warner colocou, nesse filme, e comprando influencers, no mundo inteiro, para falar dele, e comprando até, outras companhias, para que falassem, desse produto, se adaptassem, ao produto, uma coisa que, eu fico, uma puga atrás da orelha, é que essa, grande promoção, foi, para abafar, o grande sucesso, de Sound of Freedom, que fala, justamente, sobre, esse submundo, do tráfico, humano, principalmente, de crianças, e adolescentes, onde, muitos poderosos, acredite, muitos poderosos, que você conhece, nome e sobrenome, é, tem participação, por isso, que muita coisa, é abafada, muita coisa, é escondida, quer assistir, o filme da Barbie, eu aconselho, fortemente, para você assistir, quando estiver aqui no Brasil, Sound of Freedom, o som da liberdade, é um filme baseado, em fatos reais, um cara, que pesquisou, ele era do FBI, e ele espalhou, depois do conhecimento dele, para o mundo inteiro, para ir atrás, e ele salvou, centenas e milhares, de crianças, que eram utilizadas, para as mais barbáries, prazeres sexuais, que você possa imaginar, e depois, descartadas, né, quando não serviam mais, essas crianças eram, adivinha o que acontecia, um com elas, muitas se encaminharam, aí, pelo mundo da, da venda, e dos corpos, aí, tem palavras que a gente não pode falar, quer dizer, a gente vive agora, numa censura absurda, né, mas vocês sabem, né, garotos e garotas de programa, pronto, acho que falando assim, fica mais fácil, de forma forçosa, né, de forma obrigatória, então, estava tendo muito sucesso, Sound of Freedom, nos Estados Unidos, um filme que já tinha sido pronto, gravado em 2018, ficou sendo esquecido, ali, pelas grandes organizações, aí, uma organização chamada, Angel, colocou em cartaz, foi um estrondo de bilheteria, mesmo com boicote de cinemas, mesmo com boicote das grandes empresas, mesmo com boicote de grandes patrocinadores, muita gente foi assistir, e estão fazendo de tudo, fazendo um barulho absurdo, justamente, um barulho, para, para, calar, o Sound of Freedom, vá assistir, então, do mesmo à vontade, que você está a fim de saber, aí, do mundo da Barbie, vá também saber, e salve as crianças do mundo, eu falei muito sobre isso, em várias análises, o quanto que existe, o quanto que é perverso, o quanto é real, o quanto está muito mais próximo da gente, e o quanto que está, assim, ligado, com os grandes poderosos, da política, da grana, e da influência mundial, bom, pessoal, lembrando que, com certeza, se eu assistisse esse filme, mais duas vezes, eu, traria, mais outros insights, com detalhes, com falas, com momentos, o intuito aqui, não é esgotar, toda a discussão, mas talvez até começar, quem sabe, a gente faça, uma live, sobre, essa análise, seria muito bacana também, e é isso, eu acredito, que se eu assistisse esse filme, mais umas duas vezes, eu traria, outros elementos, gostaria muito, de ter visto, mais uma vez, a conversa, da Barbie, com a Ruth, lá na cozinha, que foi muito, emblemático, e também, quando ela está fazendo, a transição, de boneca, para, realmente, uma pessoa, humana, então, ali também, deve ter tido, bastante coisa legal, muita coisa, eu ia anotando, eu ia assistindo, o filme, ia anotando, mas, vamos deixar aqui, as suas percepções, deixe aqui, os seus comentários, compartilhe, caso você acha necessário, e lembre-se, no dia 2 de dezembro, terceiro congresso internacional, da linguagem silenciosa, onde você vai aprender, muitas coisas, da linguagem silenciosa, para você se proteger, para você se blindar, para você utilizar, nas suas maiores expertise, você que é vendedor, você que é médico, psiquiatra, psicólogo, você que é simplesmente, um amante da linguagem silenciosa, você quer entender mais, as suas posturas, as suas faras, as suas próprias percepções, quanto mais você estuda, a linguagem silenciosa, mais você amplia, as suas percepções, sobre a comunicação, em geral, e como eu disse, também, potencializar, aquilo que você já faz, entre em, não mintapramim.com.br, barra evento, deve ter no link aqui, fixado, para você ir lá, e conhecer, todos os ingressos, e as promoções, a gente está, ainda não sei que época, que você vai ver esse filme, com 60% de desconto, nos ingressos, tem uma faixa de ingressos, lá que está com 60% de desconto, e acaba muito rápido, o ano passado, acabou com 40 dias, antes do evento, todos os ingressos, já haviam sido vendidos, para você ter uma ideia, o VIP, se eu não me engano, já está com mais de 90%, dos ingressos vendidos, o Hot Zone, que é uma experiência, muito legal também, já está com mais de 30%, 40% dos ingressos vendidos, e aquele que é o mais em conta, ainda tem ingressos, com 60% de desconto, e esses descontos, vão caindo, entra lá, não mintapramim.com.br, barra evento, e beba água, beba muita água, e depois de tudo isso, lembre-se, não minta para mim, porque senão, eu descubro, até mais pessoal, tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri